Macumberinhos, finalmente chegamos a sexta-feira, dia que nós de Saravá levamos esse dia como um dia sagrado, né? Para nós de terreiro, toda sexta-feira, toda sexta-feira é sexta-feira santa. Então eu aqui numa mesa que eu fiz um cliente meu, uma cliente minha, uma mesa especial, deu uma mesa amarração, não estou mostrando o nome, então estou preservando ela aí, claro, não sou bobo de mostrar. Vocês sabem que eu comecei a campanha para você passar o dia dos namorados ao lado da pessoa que você ama. Então, vamos pisar com os dois pés aí. Muita gente me pergunta, vocês viram? Sexta-feira passada, né? Na sexta-feira passada, eu fiz uma live, fiz uma live na sexta-feira passada. Vocês viram o quanto choveu de pergunta? E uma das perguntas que o pessoal fez é essa. O que que a pessoa amarrada sente? Você não tem amor, vai sentir o quê? Você não fez para amarrar, para unir? Então, você acha que a pessoa vai afastar? Não vai. Você não tem amor. Se a pessoa fez um trabalho para amarração, vai sentir amor. Estou falando quando você vai fazer um trabalho que é só para você e a pessoa que você ama. Não estou falando de terceiro. Não estou falando de amante, não estou falando de cojo, não estou falando do vizinho que você tem um caso. Não estou falando do taxista, do motorista, do Uber que de vez em quando você dá umas pegadas. Não. Estou falando quando é cúmplice. Nem é de trisal também. Então, tecnicamente falando, os dois vão sentir o mesmo efeito. Os dois vão suar frio. Os dois vão sonhar. Os dois vão começar um pensar no outro. Os dois vão sentir tesão um pelo outro. Não se esqueçam que os trabalhos mais fortes para amor são os trabalhos de sexo magia. Eu não gosto de fazer, mas sei fazer. Porque quando eu faço, eu cobro caro. Por quê? Porque é o trabalho que vem pelo tesão. Esse é infalível. Só que você lembra que tesão passa. A não ser que você seja já boa na fantasia e decorou o livro do Kamasutra para segurar. Ó. Então, 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 uma pessoa, quando está sob efeito de amarração, sente amor, calafrios, saudade, paixão, vontade de se ver. Quando você fizer, faça para quem você ama, para quem você quer. Agora, se você não quer participar da campanha e quer ter um gostinho de, né, na cama, fala aí com os meus meninos aí. Eles não vão para a cama com você, mas eu vou indicar para você fazer o trabalho. Fala com o Diego e diz assim, Diego, como é que é aquele ritual que o Johnny fala sobre sexo magia? Hã? Pergunta lá. Boa sexta-feira, descanse e namore bastante, aproveitem bastante, se derem bastante, se entregue bastante e se preparem. Porque eu vou trazer o amor da sua vida nos teus braços. Mentira quem fala. Eu vou trazer o amor da sua vida aos seus pés. A seus pés do caralho. Vou trazer aos seus braços. Não tem nada melhor e mais gostoso do que você abrir uma porta, mandar uma mensagem e ela ser bem recebida e ser recíproca, tá bem? Bom final de semana.